aqui com a gente. Começamos falando de um crime bárbaro que foi registrado em Ampere. Uma mulher foi morta a marteladas. A Roberta Cunha tá cobrindo esse caso e tem as primeiras informações ao vivo com a gente. Vai falar sobre esse caso. Roberta, que tristeza, né? Parece que essa mulher saiu de casa há algum tempo. Na verdade, o marido registrou um boletim de ocorrência, contou toda uma história pra polícia e era tudo mentira. Boa tarde pra você. Pois é, Parra, mais um caso de possível feminicídio, viu? Boa tarde pra você também, pra quem tá acompanhando o Balanço Geral. A Eteovina dos Anjos, de 52 anos, estava desaparecida desde o início desse mês. O marido dela chegou a registrar um boletim de ocorrência, dizendo que a mulher tinha saído de casa, não tinha voltado mais. Mas o corpo dela foi encontrado ontem, então, em avançado estado de decomposição em uma plantação de soja. Aí a polícia questionou de novo o marido, né? E ele começou a entrar em contradições e acabou confessando o crime. A gente foi bem a fundo nesse caso, Parra, e claro, a gente conversou com a delegada que está à frente das investigações e ainda hoje a gente traz uma reportagem completa sobre esse assunto e resgatando também outros casos de feminicídio que chocaram aqui a região Oeste. Obrigado por enquanto, a Roberta Cunha trazendo as primeiras informações pra gente desse possível feminicídio. Uma mulher que desapareceu no começo deste ano, o marido fez um boletim de ocorrência e agora disse pra polícia que ele teria assassinado a mulher. Entrou em contradição nos depoimentos, já já tem a reportagem completa sobre esse caso. Vamos falar de saúde pública, gente? Nós continuamos preocupados com o aumento nos casos de covid-19.